O porta-voz do governo da República Democrática do Congo, Lambert Mende, diz que os relatórios da Organização das Nações Unidas indicam que a missa está envolvida no tráfico ilegal de armas. O porta-voz disse que o presidente Josef Kabila tomou a decisão de suspender o oficial com base no relatório dos peritos da Organização das Nações Unidas, que foi concebido para avaliar as violações do regime de embargo sobre armas, aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU por meio das Resoluções 1493 e 2003. De acordo com o relatório, o oficial congolês controlava uma rede de distribuição de armas para diferentes grupos armados, incluindo o grupo de autodefesa de Raya Mutamboki. O porta-voz do governo indicou ainda que o presidente Josef Kabila ordenou uma investigação para identificar todos aqueles que estão envolvidos no tráfico ilegal de armas. As Nações Unidas evacuaram do leste da República Democrática do Congo dezenas de juízes, funcionários e jornalistas diante do avanço do grupo rebelde M23. A missão das Nações Unidas para a estabilização da República Democrática do Congo retirou por via aérea mais de 70 pessoas que poderiam ser alvo do M23, incluindo juízes, polícias, funcionários públicos e militantes dos direitos humanos que encontraram refúgio na base da ONU, de acordo com o porta-voz das Operações de Manutenção de Paz das Nações Unidas, Kieran Dayan. A ONU considera que a situação continua alarmante em relação ao avanço dos rebeldes sobre a província do Crivo Norte com a tomada da cidade do SAC. SAC é um ponto estratégico de onde partem duas rotas. Uma para o sul, que leva a Bukavu, capital da província vizinha do Crivo do Sul, próximo alvo dos rebeldes, e outra para o oeste, em direção a Macissi. A missão das Nações Unidas para a estabilização da República Democrática do Congo está posicionada para conter o avanço do M23 sobre Bukavu, disse o porta-voz das Operações e advertiu que os capacetes azuis não podem substituir o exército governamental para combater o M23.